39 anos depois de quase virar a marmita do capeta em O Iluminado, Dan Torres cresceu e virou um vida torta com sérios problemas com a marvada da cachaça. Se aposentando de suas habilidades paranormais, ele inesperadamente faz contato telepático com uma doce garotinha, que parece ser a iluminada mais casca grossa de todos os tempos. O problema é que os poderes dela acabam atraindo a atenção do grupo No Verdadeiro, um bando de gente encostada que caça e se alimenta da iluminação de outras pessoas, na tentativa de alcançar a imortalidade. Essa é a história de Dr. Sono, a continuação oficial de O Iluminado, e que vocês me pediram muito pra fazer depois que eu resumi e derrotei o clássico de terror de 1980. Pra quem não teve a oportunidade de ver esse filme que eu tô falando, se liga no card pipocando aí no canto da tela, justamente pra conferir tudo o que rolou no Hotel Overlook. Não esquece de se inscrever no canal, e com o poder da sua mente, projeta a sua alma pra cima do botão do like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando vemos um flashback, logo após os eventos de Iluminado. Dan e Wendy Torrance estão curtindo a vida na Flórida, quando em certo dia o garotinho especial recebe a visita de Dick Halloran. Ou melhor, do espírito dele, que fala pro moleque tomar cuidado com a capirotagem do Overlook, que ainda quer se alimentar da iluminação do garotinho. Pra evitar que isso aconteça, Dick ensina uma trapaça pro garoto, pedindo que ele imagine uma caixa em sua mente e aprisione qualquer catice do hotel que sai de lá pra atazanar a sua vida. Legal, Dick, você podia ter ensinado isso no primeiro filme, né meu filho? Certamente que sim. É naquela mesma noite que o chicote estrala, porque durante uma sessão pipoca com a mamãe, Dan percebe que tem uma capirotagem acontecendo na banheira da casa. E sim, a véia enrugada tá de volta pra se apoderar da alma do garoto. Só que hoje ele tá preparado e fecha a porta pra ensinar uma lição pra danada. Pergota, pergota. Nessa mesma época, a gente conhece uma garotinha chamada Violet, que por acaso tem uma mãe no mínimo com cinco parafusos soltos, já que a família tá acampando perto de um riacho. E a mulher simplesmente deixa a filha zanzapo no local desconhecido e cheio de gente estranha, o que nenhum pai ou mãe deveria fazer. Dito e feito, porque ela conhece uma mulher bem gata por sinal, que usa uma cartola e diz ser capaz de fazer magia. Depois de ensinar um truque de mágica do kit da Eliana, a mulher diz que quer ser amiga da garotinha, mas Violet fala que precisa voltar pra perto de sua mãe. No entanto, a mulher, que descobrimos se chamar a Rose Chapéu, segura o braço dela, enquanto o bando de hippie chega junto. Nessa hora, um soco na cara da beldade resolveria o problema, permitindo que a garotinha tivesse tempo suficiente pra fugir nadando pela água. Mas não, ela prefere virar a marmita de Rose e seus amigos. Vou te comer! É então que 31 anos se passam e vemos que Dan desenvolveu os mesmos problemas de seu pai. Nesse caso, o alcoolismo, já que o cara é uma vida torta e um chamariz de confusão, incluindo até mesmo uma trocação. Percebendo que a vida tá de mal a pior, Dan resolve mudar as coisas e vai pra uma cidadezinha onde ele conhece Billy, que é praticamente a Madre Teresa de Calcutá do local, porque ele conhece Dan há 5 minutos e já arruma um emprego pra ele e arranja um apartamento pro iluminado alugar. Infelizmente, o ar da cidade do interior não é suficiente pra acalmar o espírito de Dan, que passa a ter visões com uma mulher medonha. E é exatamente nesse momento que ele resolve parar de tomar cachaça. O cara então entra nos Alcoólatras Anônimos e conhece o líder do grupo, um médico chamado John. Através de sua iluminação, Dan vê que o cara perdeu o relógio recentemente no hospital e do nada fala pra ele onde procurar a parada, o que deixa o Dr. House completamente surpreso com os poderes de adivinhação de Dan. É então que Dan recebe uma proposta de emprego no hospital psiquiátrico, onde ele atua como enfermeiro de pacientes em estado terminal. À medida que os dias passam e ele fica afastado do Dreyer, a sua iluminação vai ficando mais forte e ele começa a acalmar os pacientes quando a dona da foice chega pra coletar as almas deles. A partir daí, Dan passa a ser conhecido como Dr. Sono. Nesse balai de capirotagem, nós vemos uma garotinha chamada Abra, que tá na sua festinha de aniversário, quando ela vê o palhaço contratado enganando os trouxas com a sua magia do kit Eliana. A garota diz que também pode fazer o mesmo truque, só que a parada dela é sem efeito especial, porque horas mais tarde seus pais ficam em choque, conforme ela gruda várias colheres no teto da cozinha. Porque sim, da mesma forma que Dan, ela também é uma iluminada. Não bastando isso, Abra realmente se mostra porreta na capirotagem do bem, porque ela consegue identificar a Dan do outro lado do país e se comunicar com ele através de frases escritas no quadro da parede dele. Enquanto isso, o nó verdadeiro tá em busca de novos recrutas e descobrem que tem uma garota traindo os coroas tarados pra dar o troco neles, já que ela pode controlar as pessoas, as obrigando a fazer coisas que elas não querem. Mesmo sendo uma iluminada, Snakebite Andy usa suas habilidades pro mal, o que desperta o interesse de Rosie e de seu peguete chamado Papai Corvo. Esses vilões realmente precisam pensar em nomes melhores. O plano do nó verdadeiro é usar essa garota pra controlar outros iluminados, impedindo que eles lutem por suas vidas e dessa forma sejam basicamente vacas prontas pro abate. Os dois abordam Andy, que inicialmente se faz de difícil e ainda tenta controlar a Rosie. Só que a mulher é extremamente poderosa e os poderes da aborrecente aí não fazem nenhum arranhão nela. Andy é levada até o acampamento dos hippies do mal. E aí que a vilã Boazuda pergunta se Andy deseja viver pra sempre, o que ela consente. Rose então explica que isso é perfeitamente possível, desde que a mulher se alimente bem de outros iluminados. Rose então vai no estoque da iluminação e pega uma garrafa térmica que ela explica ser o vapor da garotinha do riacho capturada por eles nos anos 80. Ela pede que Andy inale a parada, o que ela faz, sentido na mesma hora que ela está morrendo e se tornando algo diferente. Ao acordar ela pergunta se ainda é humana, sendo que Rose diz que isso não importa, porque o importante mesmo é continuar encontrando os iluminados e absorver a essência deles pra que o nó verdadeiro seja imortal. É aí que oito anos se passam e vemos Dan virando crossfiteiro, já que ele largou a vida de bebedeira pra trás e deu um tapa na barba. Diferente dele, quem tá se lascando é o grupo do mal, já que o papai corvo percebe que o ancião do grupo tá envelhecendo muito rápido e pede que Rose abra uma garrafa de vapor pra eles mais tarde. Tô zoado, quero beber. No entanto, a vilã não quer fazer isso, já que seu peguete tá bem perto de encontrar mais um iluminado. No entanto, o cara diz que tem alguma coisa errada no mundo, já que aparentemente os iluminados estão desaparecendo e os que estão ainda por aí são bem mais fracos do que os das décadas passadas, sugerindo que a molecada está sendo afetada pelas ondas magnéticas dos celulares e também pela má alimentação. Rose concorda em dar o agradinho pros vilões e abre outra garrafa pro bando de viciada em vapor se divertir. Mesmo contrariada, ela concorda com o papai corvo, já que o estoque de iluminação tá caindo e ela mais do que tudo quer encontrar uma baleia, alguém que seja forte o suficiente pra providenciar uma dose cavalar de vapor pro nó verdadeiro. Adivinha quem que é abençoada pra essa missão? Ela mesma, a Abra Cadabra. Alguns dias se passam e vemos o papai corvo investigando o estado de Iowa, até que ele encontra um garotinho jogador de beisebol que nunca erra a tacada, o que indica que ele pode ler a mente do arremessador e saber exatamente qual direção que ele vai fazer a jogada. Infelizmente o garotinho prodígio é abordado pelo nó verdadeiro, o que oferece uma carona pra ele. O menino recusa, mas Andy entra em cena e usa o seu poder de controle mental pra fazer o jogador entrar na van, o que digas de passagem, é uma péssima notícia pra ele. Cara, eu não sei vocês, mas se tem um véio barbudo dentro de uma van me oferecendo uma carona no meio de uma plantação de milho deserta, eu simplesmente dou o pé de lá. Portanto o jogador aí deveria ter se enfiado no meio do milharal, onde não teria espaço pra van entrar, e sendo um rapaz atleta ele provavelmente não teria muita dificuldade pra correr de lá. Esquece isso, porque o menino é levado pra uma usina abandonada, onde um dos abestados do mal brinca com a luva dele. O garotinho implora, mas com essa galera não tem trato feito, e eles causam dor nele, pra purificar o vapor, o que faz a alegria de todo mundo aí, incluindo o vovô maldade, que rejuvenesce e não vai mais precisar passar os produtos da Mary Kay na cara. Durante o ritual, quem pressente o que tá acontecendo com o rapazola é Abra, que acorda em choque e pede pra que o nó verdadeiro pare de fazer isso, o que acaba despertando o interesse de Rose, que finalmente encontrou a sua baleia. Ela comenta isso com o papai corvo, que pergunta onde que ela captou o sinal de Abra, e Rose diz achar que a garota está na costa leste, a mais de 1500 quilômetros de onde eles estavam naquele momento. A garotinha, por sinal, fica com o Raybon na mão, e manda um zap telepático pra Dan, avisando que o jogador de beisebol se lascou legal. Como a garotinha leite com pera gosta de mexer no que tá quieto, ela entra no banco de dados de pessoas desaparecidas, e aí que ela encontra a foto do jogador de beisebol. Só que ao pensar na parada que tinha acontecido na noite anterior, Abra abre uma conexão com Rose, que tenta descobrir a localização da menina, enquanto ela pega umas salsichas no supermercado. Abra, por outro lado, não gosta de abrir a porta do seu quarto sem permissão, e dá um chega pra lá em Rose, transformando a líder do nó em um mero pano de chão. E aí que a mulher fica pistola, e também bem interessada no estoque limitado de mortalidade, falando pro corvo que não importa o que aconteça, eles precisam sugar até o último vapor de Abra, já que torná-lo uma deles é muito arriscado, pois ninguém tinha conseguido derrotar a Rose com tanta facilidade assim. Como a equação tá mais desequilibrada pro lado dos mocinhos, Abra vai buscar reforço, o que nesse caso inclui pedir a ajuda de Dan. Ela vai até a cidade do cara, e tenta convencê-lo a encontrar a luva do jogador de beisebol, já que esse é o único jeito de rastrear o nó verdadeiro, e mandar essa galera pro Chile em droga. Porém Dan acha que isso é muito arriscado, já que a garota se colocaria em perigo. Não sei não, isso me parece meio trabalhoso, não é não? Ele então fala pra ela dar um jeito de bloquear a sua iluminação, assim como ele fez no passado com a marvada da cachaça. Ok, partir pra cima do nó verdadeiro pode ser arriscado, mas é melhor do que ficar em casa sem fazer nada e esperar que eles batam na porta. Nessa conversa Dan menciona que conheceu apenas duas ou três pessoas iluminadas, sendo assim ele pelo menos poderia se dar o trabalho de dar uma ligada pra ela, e ver se podiam se juntar pra uma pizza. Dessa forma eles estariam em maior quantidade, e teriam mais chance de derrotar os vampirinhos da fumaça. Esquece isso porque Dan volta pra sua rotina como se nada tivesse acontecendo, e é aí que ele recebe uma visitinha de Dick, 39 anos depois da última. O ex-cozinheiro diz que Dan tem que ajudar a garota, já que ele mesmo foi ajudado por Dick no Hotel Overlook, portanto ele ainda tem uma dívida com a categoria. Dick explica que tem medo que o nó mantenha a Abra como estoque de comida por vários e vários anos, e praticamente manda o cara encontrar o presunto do jogador de beisebol. Nesse meio tempo vemos mais uma habilidade de Rose, já que a danada dá uma de Doutor Estranho e faz uma projeção astral, saindo do seu corpo físico e indo até a casa de Abra, que tá tirando um rouco de respeito. Rose decide procurar os segredos na mente da garotinha Travessa, ao fuçar numa das gavetas mentais criadas por Abra. Só que olha só, era uma armadilha porque Abra sabia que a líder do nó viria atrás dela, não perdendo nem um segundo pra acabar com o esmalte que Rose tinha colocado naquele mesmo dia. Abra então corre e entra na mente da vilã Boazuda, justamente pra procurar uma forma de derrotá-la. Só que não dá tempo e Rose se solta, fugindo com o rabinho entre as pernas. A mulher fica possessa da vida e fala pro papai corvo que agora a parada ficou pessoal. Mete uma bala nele, mata esse danado! No entanto a vingança vai ter que esperar um pouquinho, porque o ancião está ciclando. E não, eu não tô me referindo à aplicação do suco nas veias, e sim ao fato do vovô maldade aí tá indo se encontrar com a dona da foice. Andy não entende o que tá rolando, já que ela achou que o vapor dos iluminados os tornassem seres imortais, porém Rose explica que isso só é possível caso eles se alimentem bem, o que não tem sido o caso há anos. O ancião então começa a chorar as pitangas, dizendo que tá com medo de partir, mas Rose fala pra ele parar de frescura, já que ele viveu por vários milênios, chegando até mesmo a assistir gladiadores se enfrentando em Roma. Não demora muito e o véio se lasca, sendo logo comido pelos próprios amigos viciados em vapor. É aí que Abra decide contar a vantagem, e acorda Dan de seu sono de princesa, o que irrita bastante, já que ele é o próprio doutor sono. Ela conta o que fez com Rose, e Dan percebe que agora a garota praticamente colocou um alvo em suas costas, o que o faz pedir a ajuda de Bill pra encontrar o presunto do jogador de beisebol. Ele desabafa com seu amigo, contando tudo sobre a iluminação e Abra, o que deixa o cara de queixo caído, mas mesmo assim ele decide ajudar. Os dois são guiados por Abra até a usina, e cavam o local onde o garotinho tinha sido enterrado, o que deixa Bill enojado com a crueldade dos integrantes do nó verdadeiro. Dan diz que aqueles ramilões não são mais pessoas desde que começaram a absorver os iluminados, e o que convence Billy de que o único jeito de resolver essa treta é a base do chumbo. Os dois então vão até a cidade de Abra, só que acabam encontrando o pai dela, que fica bem bravo com Dan, por achar que ele é um aproveitador do público-alvo da Xuxa, o que praticamente obriga a garotinha a compartilhar o que ela tinha visto na mente de seu pai, deixando o cara totalmente em choque. O pai da garota diz que precisam ir até o FBI, mas Dan fala que é uma má ideia, já que os membros do nó viveram por muito tempo, e provavelmente têm conexões dentro do governo. A Abra então se voltaria para rastrear onde o grupo estava, dessa forma tocando a luva do jogador de beisebol. Ela logo percebe que os danados estão indo para a casa dela, já que Rose sabia onde Abra morava. Nessa hora o mais sensato a se fazer era ir para um outro local, longe da casa deles, mesmo que Dan diga que Abra agora pode ser rastreada por Rose, mas calma que eu já explico o motivo. Dan conhece uma habilidade que permita que Abra crie um sinal falso dela mesma, que ele e Bill usam para atrair o nó até um parque florestal. A galera do mal manda a Andy usar os seus poderes para adopar Abra, só que a garotinha não estava naquele local, e sim na sua casa. É exatamente por esse motivo que o pai e ela deveriam ir para um shopping, uma praia ou qualquer local público que tivesse gente ao redor deles, porque assim estariam protegidos. Os abestrados que foram ludibriados até o parque logo percebem a cilada em que eles caíram, sendo abatidos um a um por Dan e Billy, que estavam esperando por eles nas árvores. Todos eles se lascam, exceto por Andy, que se esconde dentro do trailer. Os dois caras então se aproximam do veículo, o que na minha opinião é uma baita borrada, já que eles poderiam ter usado coquetéis molotov para incendiar a parada, o que permitiria que eles ficassem longe do trailer e em segurança, mas não, porque Dan se aproxima demais e percebe que a arma dele está descarregada. Isso acaba o deixando desprotegido a ponto dele cair no canto da sereia, ou nesse caso ser hipnotizado por Andy, que manda ele dormir. Cara, por que Raios os dois não passaram no Walmart para comprar umas pistolas, justamente para ter uma segurança a mais? Esses rifles de caça que eles estão levando são potentes, mas muito demorados para recarregar, sendo assim as pistolas dariam conta do recado caso isso acontecesse. Esquece isso porque Billy chega ao resgate de Dan e dá dois pipocos não fatais na garota, o que também foi uma borrada completa. A garota estava distraída com Dan e não tinha percebido a presença de Billy, que por acaso está com o rifle com mira telescópica. O que custava ele ter mirado na cabeça dela com calma e mandado o headshot para a gente? Dane-se porque a garota começa a ciclar, mas tem tempo para usar o seu poder uma última vez, fazendo Billy se autofinalizar. É aí que a Abra se dá conta de que não tinha visto o papai corvo no parque, sendo que ela logo percebe que o cara foi sorrateiro e entrou em sua casa, adopando e finalizando seu pai. Eu disse que era melhor ele ter ido para outro local diferente daquele. Ao acordar, a Abra percebe que não consegue usar os seus poderes, já que o sedativo está a deixando fraca, sendo que o papai corvo diz para ela apenas curtir a viagem. Dan, por outro lado, não sabe o que fazer e quase cai na tentação da marvada, porém ele se lembra de uma coisa, um truque que Dick tinha ensinado para ele em 1980. Na ocasião, o cozinheiro explicou que as pessoas iluminadas têm tipo um rádio na cabeça, um jeito de serem encontradas ou ouvidas por outros iluminados. E é exatamente isso que Dan faz ao tentar pegar o rádio FM em que Abra está sintonizada. O cara pode até estar meio enferrujado, mas consegue localizá-la. Ele então usa uma outra habilidade dele para entrar no corpo da garota e bater um papo com o vilão de nome desgracento. Oh, meu nobre senhor, sabe o que você é um otário? Só que o papai corvo se liga na maracutaia e se prepara para dar um tiro em Abra. Mas Dan diz que isso apenas acabaria com o estoque de comida deles, o que faz o Zé do Bigode aí se lembrar de como é burro. É aí que Dan usa a telecinese para rodar o volante, fazendo o papai corvo bater numa árvore, o que é péssimo para ele, que pelo menos poderia ter usado o cinto de segurança para não tomar uma multa. Acho que agora é tarde. Dan consegue ir até onde Abra foi levada, deixando Rose Chapéu totalmente fora de controle, pois ela perdeu tudo, a família, o peguete, o rodízio de vapor e o dinheiro que ela gastou com a manicure. É aí que a vilã Boazuda resolve abrir a mão e inala todo o estoque de fumaça, se tornando a própria Graciana e Barbosa dessa realidade. Dan então tem uma ideia que pode parar a Rose bombada, só que eles vão precisar passar num local muito familiar para a gente, ele mesmo, o Hotel Overlook. Depois de uma viagem cansativa, sem tempo para parar no posto e comer um lanche de calabresa, a dupla iluminada chega no hotel, que tinha sido desativada depois da tragédia envolvendo a família Torrance. É aí que Dan resolve esticar as pernas e passa por locais familiares de sua infância, como por exemplo, onde o seu pai desmiolado tinha enfiado a cabeça para atormentar a pobre Wendy, além de dar uma passada rápida no bar do hotel, onde ele revê Jack Torrance, o seu próprio pai. Cara, que pena que o ator Jack Nicholson já tinha se aposentado na época que eles gravaram esse filme, pois seria demais rever o cara atuando no mesmo papel. Assim como o antigo zelador do hotel, Jack também não se lembra de sua vida e muito menos de ter tido uma família. Dan tenta explicar que não quer ser igual a ele e foi por isso que ele largou o Dreyer, só que o barman não gosta nada disso e tenta empurrar o último trago para o Iluminado, que mais uma vez recusa o copo e diz que Jack ainda tem que pagar pela pensão. Sumiu! Rose não demora para chegar lá também, e é aí que a grande batalha se inicia. Dan fala para Abra correr, o que para mim não faz sentido nenhum. Olha só, dois Iluminados casca-grossa lutando juntos terem o dobro de chances contra a vilã Boazuda, que está com o suco saindo pelas veias. Esquece isso, porque Dan prefere tancar a mulher sozinho e invade a mente dela, que se vê no labirinto de inverno, o mesmo local onde Jack Torrance virou picolé no filme anterior. É aí que Abra Cadabra chega no rolê e começa a atacar a danada com uma faca, até ser capturada por Rose. A vilã diz que terá a maior satisfação em estocar a garota por vários anos a fio, mas ao vasculhar a mente dela, percebe que tudo é uma visão criada por Dan, que todo esse tempo estava tentando distrair a vilã para colocá-la na caixa, exatamente como ele fez com as capirotagens do hotel. Infelizmente, a mulher retoma o controle de sua mente e vai para cima do iluminado, perguntando como o Raiz ficou tanto tempo escondido do nó, já que a sua iluminação é tão poderosa quanto a de Abra. No entanto, Dan diz que isso não importa e fala para ela tomar naquele lugar onde o sol não bate. Porém, Rose já está na dele e até mesmo tenta convencer o cara a se juntar ao nó verdadeiro. Ele diz que nem ferrando, já que o plano é justamente fatiar a última integrante do grupo. Só que Rose diz que ela não é a última, o que com certeza seria a deixa para um próximo filme. Dan está com o machado nas mãos, exatamente como seu pai, e parte para o ataque, ferindo Rose superficialmente. Porém, o cara não maneja o taco tão bem quanto a sua mãe e é logo desarmado, tendo a artéria da perna rompida. Cara, nesse momento seria muito mais fácil ele ter comprado uma pistola no Walmart em vez de partir para o mano a mano. Dane-se porque Danny vira o bonecão de Rose que começa a absorver a iluminação dele, que de acordo com ela tem um gostinho de whisky. Não satisfeito bastante, ela também vasculha a mente do cara e acaba encontrando aquelas caixas que ele criou durante a infância para prender os catiços do Overlook, se empolgando bastante para ver o que tinha dentro delas. Danny então abre as paradas, dizendo que os espíritos estavam famintos, dessa forma permitindo que eles absorvam toda a iluminação que Rose acumulou durante os séculos. Só que infelizmente as capirotagens ainda querem adicionar a Danny para a coleção do hotel e o possuem no ato. Exatamente igual o papai, Danny anda pelos corredores com o machado em mão até que ele encontra a Abra. A garotinha tenta apelar para o emocional e despossui o amigo, falando que estava esperando ele para ir embora de lá. Só que o Danny responde que o plano nunca foi esse, já que ele está bem ferido e precisa destruir aquele local que o assombrou durante a vida toda. Eu não estou suportando mais. Ele manda a garota correr de lá, ao mesmo tempo que é possuída novamente. Os espíritos dentro de Danny correm até a sala das caldeiras para baixar a temperatura das máquinas que Danny propositalmente tinha deixado ligado para fazer um churrascão com o hotel. Só que o iluminado é duro na queda e retoma o controle de seu corpo novamente, impedindo que as capirotagens mantenham o hotel de pé, já que a parada explode igual fogo de artifício em festa junina, levando o Danny junto com ele. Alguns dias se passa e vemos a Abra retornando para a sua família. É então que Danny aparece, ou melhor, o espírito dele, que diz para a garotinha que ela nunca deve parar de usar a sua iluminação. Peraí, se existem mais membros do No Verdadeiro por aí, não seria melhor a Abra ficar na moita do mesmo jeito que Danny fez quando era mais novo? É claro. Esquece isso, porque Danny se despede de sua amiga, dizendo que as almas das pessoas que se foram nunca morrem, e sim seguem adiante. Ah, que lindo, cara! A garota então fala com a mamãe, explicando que o pai dela está bem, mesmo que ele esteja em outro plano, e pede para a mulher ir fazendo o miojo da turma da Mônica para ela, pois Abra tem que dar um pulo no banheiro, onde a véia da banheira a espera, só para ser despachada para uma caixa. Vá, vou se matar agora. Doutor Sono teve boas avaliações da crítica e público, que disseram que o filme consegue superar o original em vários quesitos. Cara, vou falar para vocês que eu adoro esse filme, e facilmente entra no meu top 5 melhores adaptações de obras de Stephen King. O longa consegue fazer uma proeza, que é unir as torcidas do escritor de O Iluminado e a do Stanley Kubrick, diretor que se desviou bastante do primeiro livro. Em Doutor Sono, Mike Flanagan faz uma homenagem a toda a estética e jeito de filmar do diretor do filme dos anos 80, e ainda consegue trazer novos elementos para esse universo. As atuações são de primeira, o roteiro tem algumas conveniências, mas nada que atrapalhe o resultado final, e o que a produção conseguiu fazer ao reconstruir o cenário do Overlook é simplesmente lindo demais. Outra coisa a se destacar é que o roteiro usou o final do livro de O Iluminado como desfecho da trama desse filme, uma tarefa que era considerada impossível a essa altura do campeonato, mas que felizmente Mike Flanagan conseguiu fazer. Para Doutor Sono, eu dou uma nota 9. Nas bilheterias o resultado foi bem decepcionante, já que o longa custou 55 milhões de dólares para ser produzido, faturando apenas 72 milhões, o que praticamente nem cobriu o custo de produção. Um terceiro filme chegou a ser discutido pelo diretor e estúdio, mas a história foi engavetada justamente por causa do desempenho nas bilheterias. Recadinho para vocês, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo na tela para vocês aí. E me diz, qual é o próximo filme baseado no livro de Stephen King que eu devo trazer para o canal? Chega agora de enrolação e bora para a contagem de presuntos. O total de corpíteos em Doutor Sono foi de 16 presuntos e o troféu presunto de ouro vai para o vovô maldade. Galera, já ilumina o like, porque é só assim que esse canal vai continuar existindo aqui na plataforma. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!